Nesta semana o Senado deve instalar uma comissão que vai revisar o Código Brasileiro de Aeronáutica. O colegiado será formado por até 15 especialistas e terá seis meses para concluir os trabalhos. O texto do Código traz as regras gerais do tráfego aéreo brasileiro. São regras como a conduta entre passageiro e empresa aérea, as regras de segurança do ambiente aéreo e os registros e autorizações de aeroportos. A instalação acontece às 11 horas da manhã desta terça-feira com a presença do presidente Renan Calheiros, que logo em seguida deve se reunir com líderes partidários.